Coronel Maurício Unes, vem comigo aqui analisar este acidente. Vem comigo aqui, nós vamos analisar. Isso aconteceu no final de semana, coloca na tela aí. Nós recebemos estas imagens. Estava uma família ali, num bazinho, numa lanchonete. Aconteceu no bairro Coqueirau, olha lá. Dia 12, às 8h53. A família tá ali, conversando, esperando o lanche chegar. O que todos nós fazemos? Quando de repente, solta a imagem aí. Olha aí. Pode soltar. Meu Deus do céu, olha lá, que situação, hein? Uma criança caiu, a senhora ficou no chão. Graças a Deus, não aconteceu nada com a criança. A senhora consegue se recuperar. Agora nós vamos analisar a imperícia que provocou o acidente, Coronel. Olha aqui, lá em cima, no alto da sua tela, você vai olhar em detalhes. Nós vamos mostrar, olha, o motoqueiro lá, olha lá. Ele vem tentando fazer a ultrapassagem pela esquerda e toca no motoqueiro, no motociclista da frente. Eu fui falar com o nosso amigo Jair, você disse, não, motoqueiro não, motociclista. É, mas esse aí é motoqueiro, né? Com a besteira que ele fez aí, hein, Coronel. Quase provoca uma grande tragédia. É, Cláudio. Além disso também, tem um outro ponto de vista que precisa também ser observado. A questão das mesas na calçada. É uma triste realidade, né? A competência do passeio deveria, em tese, estar liberado para que a população pudesse transitar. Coloca, sim, em risco, principalmente numa avenida. Então, a pessoa sentar, né, estar de costa para a avenida, na maioria das vezes não tem nenhuma ação, nem de autoproteção, de tentar levantar e correr. Então, é um outro ponto que precisa ser verificado e analisado. Essa questão de fiscalizar se torna competência das prefeituras, Cláudio.